Bom dia, irmãs. Semana passada, eu gostaria de saber como o que ficou conosco, como nós trocarmos sobre como nós podemos lidar com o que nós lidamos com o que a gente pode suportar períodos, dias difíceis, momentos de sofrimento, como que a gente tem um anteço de esperança em dias de sofrimento. E nós ainda nessa semana conversamos um pouco com as mulheres sobre isso, a vista do que passaram Marta e Maria esperando o Mestre Jesus nos dias em que o seu irmão Lázaro estava morto naquele túmulo. Tivemos um período de bastante troca e edificação no nosso tempo juntas, na sexta-feira. E o meu coração ainda pensava sobre esse período em que todos nós estamos envolvidos. sobre a vontade de Deus. Porque uma das coisas que a Patrícia falou é que você devia ter um manual que você não deve falar para uma pessoa quando ela está sofrendo. Tem certas coisas que as pessoas não devem falar para quem sofre. E tem um versículo específico que a gente gosta de usar no jargão e é sobre esse versículo que eu queria falar nessa manhã. Que é um versículo que todo mundo usa que fala olha o que você está fazendo vai cooperar para o seu bem. E as pessoas às vezes elas disforçam o sentido desse versículo. E eu queria conversar um pouco sobre a vontade de Deus. E como certas coisas que nós passamos e às vezes dificuldades lutas coisas difíceis que nos acobertem e as pessoas às vezes até no intuito de nos consolar trazem como Deus causador daquele mal com base nesse versículo isso é uma distorção do Evangelho. Coisas ruins acontecem mas não necessariamente são causadas por Deus. e a gente vai conversar um pouco nessa manhã sobre isso. E eu sempre me lembro quando eu falo sobre a vontade de Deus de uma escola que o Max Ricardo conta de um periquito chamado Chique. E o Chique era um periquito que gostava muito de cantar. Ele cantava o dia inteiro o dia inteiro ele cantava e ele perturbava a vizinhança inteira com a música dele. E um dia quando ele estava cantando e a galera muito empoeirada a dona dele resolveu limpar aquela galera com aspirador e estava fazendo uma faxina naquela gaiola e alguma coisa distraiu aquela aquela dona limpa que engoliu o Chique do aspirador. E o Chique que estava cantando todo feliz daqui a pouco estava dentro de um saco de aspirador e quando ela catou o Chique deu um criou o Chique embaixo da torneira e depois ele estava com muito frio e ela ligou o secador e estima do Chique e passaram os dias quando a vizinha percebeu que o Chique estava cadê o Chique? E ela falou é, aconteceu algumas coisas com o Chique e o Chique já não canta mais. E o Chique estava lá quietinho e algumas coisas acontecem com a vida da gente que a gente está cantando na nossa vida e de repente a gente é incluído pelo aspirador da vida e enfiam a gente na torneira da vida e depois ligam o secador da vida na nossa cara e a gente não tem mais força para cantar são as situações da vida que nos acomeguem de repente e a gente fica o resto da nossa vida lembrando do tempo que a gente cantava mas a gente não tem mais força para cantar e essas situações são situações que são as dificuldades que Jesus falou que nós seríamos enquanto nós estivéssemos no mundo porque o mundo é um lugar de aflição porque o mundo é um lugar que ainda está marcado pelo pecado o mundo é um lugar ainda não redimido e enquanto o mundo não estiver redimido haverá maldade no mundo haverão homens maus no mundo haverá violência no mundo haverá egoísmo no mundo e por causa dessa maldade por causa dessas tribulações por causa dessa violência por causa de homens maus nós sofreremos e nós teremos tribulações então não necessariamente Deus será o causador dos males que nos acometem por isso que nós não podemos usar alguns versículos de forma errónea para justificar as coisas ruins que nos acontecem então nós que temos falado sobre sofrimento sobre essa força que nos move a vencer durante tantas tantas coisas difíceis no meio de oração de esperança aliados aliados à presença consoladora do Espírito Santo de Deus eu queria que a gente visse então o versículo 28 de Romanos 8 que acredito que seja um versículo que todos nós conhecemos o versículo diz o seguinte sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam dos que foram chamados de acordo com o seu propósito nós sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam dos que foram chamados de acordo com o seu propósito e esse texto é muitas vezes mal interpretado é um texto meio clichê que ele é jogado na cara daqueles que estão sofrendo muitas vezes fora de contexto eu acredito que na maioria das vezes então a pessoa está lamentando não necessariamente é que eu vou falar mas Deus tem um propósito isso daí segura a onda que Deus tem um propósito nisso e vai ficar tudo bem e a gente tem muita dificuldade de gerir essas coisas e a primeira primeira fase desse primeiro texto o primeiro trecho desse texto que fala sabemos que Deus age e nós sabemos que Deus age chega uma hora da nossa vida que a gente passa um tempo com Deus mesmo o Pedro que está criado aqui no Evangelho tem tantas coisas na vida dele na vida da família dele na vida da avó que conhece Deus sabe que Deus age a gente sabe que Deus age não é? o filho está aqui o filho de bebezinho sabe que Deus age a gente sabe que Deus age porque viu Deus agir a gente ouve histórias a gente viu milagres de Deus na nossa vida na vida da nossa família no Amaro então podia contar quantas vezes que viu Deus agir sabe que Deus age tem uma coisa que o cristão sabe é que Deus age sabe que Deus age tem uma certeza que a gente tem que ter na nossa vida na nossa caminhada com Deus é que Deus é um Deus que age além dessa experiência que nós temos pessoal com Deus do Deus que é o nosso Deus que é o nosso Salvador nós sabemos porque nós conhecemos a sua palavra nós sabemos que Deus age mesmo que a gente não veja porque nós vivemos da fé a palavra fala que o justo vive da fé o que é a fé? é o filho e o fundamento das coisas que a gente não vê mas a gente espera ainda que a gente não veja a gente espera que Deus está agindo que Deus está fazendo nós vivemos da fé nós vivemos dessa expectativa nós vivemos daquilo que nós esperamos a fé é justamente para esses dias de medo para esses dias de dúvida para esses dias nublados para esses dias em que a gente foi sugado para esses dias em que a gente foi pego de surpresa e uma coisa que nós entendemos é que Deus tem uma vontade soberana e é sobre essa vontade soberana daquilo que ia aguardar dois minutos da sua atenção Deus tem uma vontade e ela é realizada de acordo com a vontade dele independente da nossa cooperação ele é soberano Deus é Deus ele faz o que ele quer como ele quer como ele quiser e da forma que ele quiser independente da nossa vontade independente da nossa oração independente da nossa participação e isso é uma realidade que nós precisamos aceitar Deus é Deus ele é o Senhor e nós somos os céus ele é Deus e ele tem uma vontade soberana sobre todas as coisas quando Deus quer agir ninguém pode impedir Deus agir a porta que ele abre ninguém fecha a porta que ele fecha irmãos ninguém abre ninguém abre você pode orar quando você quiser quando Deus fecha quando ele quer fazer quando ele manifesta o poder dele é assim que é ele decide livremente ele tem todo o poder ele tem toda a capacidade ele é todo poderoso e ele é soberano ele é Deus e ele tem também uma vontade moral além da vontade soberana dele pode passar pra mim por favor ele tem uma vontade moral e a vontade moral de Deus ele é revelada na palavra a vontade moral de Deus é a vontade que revela o caráter de Deus e a vontade que está nas escrituras se você quer saber qual é a vontade de Deus você precisa ler a Bíblia ah o que que Deus quer ler a Bíblia ler as cartas Paulo diz muitas coisas que Deus quer Jesus fala muitas coisas sobre a vontade de Deus Jesus passou três anos ensinando como amar como perdoar como cuidar como você olha os pecadores como você cuida com compaixões necessitadas Jesus disse muitas coisas ele teve três anos para nos ensinar como sermos de acordo com a vontade de Deus se você quer conhecer a vontade de Deus leia a palavra ele nos ensina a sermos solidários a praticar misericórdia como termos relacionamentos íntegros a honrar as nossas prometas a não sermos avarentos a não sermos garaciosos a sermos gentis a sermos íntegros se você quer saber a vontade de Deus leia a sua palavra você pode saber como você pode ser um bom marido como você pode ser uma boa esposa como você pode ser um bom filho como você deve honrar dos seus pais como você pode ser um bom amigo como você pode ser solidário como você deve interceder pelos seus amigos como você pode carregar o seu amigo no momento de aflição a palavra diz como nós devemos seguir a nossa vida conduzir a nossa vida de acordo com a vontade de Deus então você existe a vontade soberana de Deus e a vontade moral de Deus aquilo que Deus quer aquilo que Deus deseja aquilo que foi revelado na sua palavra o grande problema reside naqueles que acreditam na vontade específica de Deus e o que seria essa vontade específica de Deus essa vontade específica de Deus é muito assemelhada a uma prática apagando determinismo são aquelas pessoas que acreditam que Deus tem um plano específico detalhado para cada pessoa em particular então Deus tem um lugar onde você vai estudar a pessoa com que você vai casar o emprego que você vai ter a cidade onde você vai morar então se chove naquela hora ou se tem não tem vaga naquele lugar naquele momento e as pessoas vivem dentro dessa vida como se cada milímetro de acontecimento na sua vida tivesse uma intervenção direta de Deus da ação de Deus e esse conceito da vontade específica de Deus a crença de que tudo que acontece está relacionado com uma intervenção direta de Deus se você ficar doente se você é demitido se você tem um carro roubado se a sua viagem se você comprou uma viagem em duas três milímetros se você se essas coisas acontecem na sua vida e Deus tem alguma coisa a ver esse tipo de coisa de que tudo foi causado por Deus gera uma manipulação religiosa absurda porque aí você vai perguntar para a irmã fulana de tal que vai subir no monte e ela vai vir te dizer porque que é isso que está acontecendo para poder liberar isso que está acontecendo na sua vida e Deus vai dizer qual é a vontade dele qual o próximo passo que você vai dar e isso tem trazido muita dor de cabeça ao longo da vida do evangelho que a gente conhece em Piasma da vida da igreja e é isso que acontece quando você crê que Deus tem uma decisão milimétrica em cada circunstância da sua vida cada escolha que você vai tomar essa escolha não é sua você não é livre para tomar as suas escolhas Deus tem que revelar qual é a milimétrica escolha que você vai fazer e o perigo desse pensamento que mais se parece com a prática pagana do terrorismo o fatalismo da crença do destino é que nós esquecemos que Deus fez o homem livre e quando Deus criou o homem Deus criou o homem a sua imagem e a sua semelhança portanto o homem livre livre para escolher Deus não fez marionetes iludidas pessoas que pensam que podem fazer a sua escolha que podem traçar os seus caminhos pessoas que são responsáveis por suas escolhas essas pessoas acreditam que elas precisam ter uma revelação essa é a palavra uma revelação a cada passo que precisa ser então nós entendemos que existe um perigo muito grande mas há um sério no meio disso porque quando nós cremos que Deus está agindo e a primeira coisa que nós falamos sobre a vontade soberana de Deus quando nós cremos que Deus está o tempo todo trabalhando nós também cremos que Deus por ser Deus e por ter realmente uma vontade soberana ele pode sim a qualquer momento sem nos avisar intervir diretamente na nossa vida fazendo o que ele quiser da forma que ele quiser e aí muitas pessoas podem vir trazendo seus testemunhos como o André por exemplo poderia trazer o testemunho de um acidente de moto como que a vida dele foi transformada depois de um acidente de moto porque Deus muitas vezes intervém nas nossas vidas sim da maneira que ele quer da forma que ele quer para transformar a nossa vida e estabelecer sim o propósito dele porque ele é Deus e ele faz o que ele quiser mas existe a vontade permissiva de Deus mas não necessariamente as desgraças que acontecem na nossa vida são causadas por Deus e essa é a grande diferença e esse é o grande mistério Deus não é a causa de tudo o que acontece mas existe a permissão de Deus para que muitas vezes a vontade dele seja revelada três princípios que nós precisamos guardar eu só falei isso aqui outras vezes na nossa oportunidade sobre a vontade de Deus a primeira delas é coisas boas acontecem com pessoas ruins isso está na palavra de Deus coisas boas acontecem com pessoas ruins é dívida você vai ver isso por exemplo em Mateus 5,45 a palavra fala para que vocês se tornem filhos o vosso pai que está nos céus ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e faz chover sobre justos e injustos coisa boa acontece com gente que não presta somente eu não falo mais poxa tem gente que não vale nada lá achando o dinheiro passando bem ou passando mal então é dignada aquele dinheiro às vezes a gente fica também mas não pode coisa boa acontece com gente outra coisa pode passar minha obrigada coisa ruim acontece com gente boa vocês lembram da história que Jesus contou sobre a casa na rocha e a casa na areia tinha uma pessoa que ouvia e praticava as palavras de Jesus e a outra que ouvia e não praticava as palavras de Jesus um que era um tolo e o outro que era um sábio aí você fala aquele que ouvia e praticava as palavras de Jesus a chuva só caiu na casa do que ouvir e praticava a chuva só caiu lá o rio só correu lá a água só subiu na casa daquele não a chuva caiu na casa dos dois a água subiu na casa dos dois a inundação caiu na casa dos dois os adventos as circunstâncias ruins acontecem pra pessoas boas e pra pessoas ruins qual é a diferença? Mateus 7 conta a diferença a diferença é que quem tem a vida sustentada que ouve e pratica as palavras de Jesus é sustentado na diversidade a casa de quem ouve as palavras de Jesus e não pratica ela cai e a palavra que fala é grande a sua queda mas quem ouve e pratica as palavras de Jesus passa lá o perrengue passa lá a dificuldade mas porque vive debaixo da vontade de Deus a casa fica firme porque a casa está sustentada na rocha então coisas ruins acontecem com pessoas boas que não são bem boas né dele né gente porque bom é Deus né a gente é bom porque a gente foi justificado por Jesus pelo sangue de Jesus e a última coisa que é um princípio bíblico é que as pessoas colhem que elas plantam então muitas coisas ruins acontecem com a gente porque a gente que se enfiou nessa coisa ruim a gente está vivendo muita coisa que a gente que deu causa e Deus é misericordioso para nos libertar de muitas coisas que a gente que se enfiou nelas mas muitas vezes muitas vezes a gente vai ter que se lembrar daquele versículo que fala do que se queixa o homem o homem se queixa dos seus próprios delírios e dos seus próprios pecados ele se enfiou numa enrascada e agora está lá quem tem tanto culpar a Deus mas o versículo que fala isso fala de Bálatas 6 7 a 9 não se deixe enganar de Deus não se resolve pois o que o homem semear isso também colherá quem semeia para sua carne da carne colherá a corrupção mas quem semeia para o Espírito do Espírito colherá a vida eterna e não nos cansemos de fazer o bem pois o tempo próprio colheremos se não desanimarmos então nós nós sabemos que Deus age dentro da ação da vontade de Deus nós entendemos que Deus tem uma ação soberana uma ação de acordo com a sua vontade onde ele não precisa perguntar nada para ninguém ele faz o que ele quer da maneira que ele quer porque ele tem todo o poder toda a capacidade toda a autoridade sobre céus e terra ele age de acordo com a sua vontade revelada a sua vontade revelada na palavra ele não vai agir especificamente intervindo diretamente continuamente nas mínimas coisas que nós pedimos embora como pai amoroso a palavra fala se você sendo um pai ruim pode dar coisas boas para os seus filhos quanto mais o pai celestial não dará coisas boas para os seus filhos então nós somos estimulados a falar a pedirmos que Deus intervenha nos nossos dias para nos dar as coisas que nós precisamos e a promessa é que ele como um pai bom e um pai amoroso vai sim nos ajudar vai vir ao nosso encontro é por isso que nós estamos aqui clamando não só por nós mas estimulando que nós intercedamos uns pelos outros para que nós como um corpo não tenhamos falta de nada não só as faltas naturais e materiais mas também as faltas emocionais e espirituais mas mais do que isso nós sabemos que a vontade de Deus foi pré-estabelecida pela palavra dentro dos processos de que coisas ruins enquanto nós estivermos nesse mundo vão acontecer porque estamos num mundo caído vão acontecer para pessoas boas e vão acontecer para pessoas ruins mas tudo que nós semearmos nós também vamos escolher essa é a vontade de Deus revelada na sua palavra e nós sabemos que Deus age que tudo é permitido por Deus mas nem tudo nem tudo é causado por Ele e essa permissão divina já foi pré-estabelecida na palavra como ela fez o homem livre dentro do que nós entendemos como livre e arbítrio e a palavra de Deus faz com que nós tenhamos a percepção de que essas coisas que acontecem na nossa vida essas coisas que acontecem que são ruins na nossa vida acontecem para que nós possamos entender que de acordo com a palavra de Deus com os recursos que o Senhor vai nos dar com as balizas que a palavra de Deus nos traz da vontade de Deus revelada da vontade de Deus moral nós temos pelo Espírito Santo capacidade de fazer sim boas coisas quando nós vamos nos tornando pessoas mais carecidas com Jesus nós podemos escolher amar e servir ou sermos insensíveis e odiosos sermos pessoas resistentes egoístas e isso vai sempre transformar o nosso futuro e conforme nós formos sendo transformados por Deus as nossas situações as nossas expectativas a nossa vida também vai sendo transformada mas a verdade é que algumas situações ruins vão acontecer para que nós possamos ser adestrados e essas qualidades possam vir a fazer parte das nossas vidas essas coisas ruins que acontecem para a gente essas coisas são como ingredientes de um bom eu até eu estava pensando nisso como uma ilustração existem ingredientes que vão para um bolo que não são gostosas se você for lá e você for pensar que num bolo você vai ter o açúcar a farinha a manteiga o ovo o sal se você quiser experimentar um pouco daquilo se você quiser comer a massa crua você vai falar esse negócio não é bom não tem como isso aqui dar certo você tem que esperar o tempo que prepara tem massa que tem que bater mais do que o outro tem uma que fica um pouco mais tem outra que fica um pouco menos tem massa de pão que você tem que esperar um tempão para sovar e depois para assar e se você quiser experimentar aquilo antes de ficar pronto com certeza aquilo não vai ser bom e a soberania de Deus pode passar por favor ela é a mistura do cumprimento do seu propósito nas nossas vidas com todas essas experiências cada uma dessas experiências que nós passamos que não tem um gosto bom tem um gosto horrível não dá para experimentar esse negócio ela está se somando a uma outra experiência que também não estou entendendo o que eu estou passando com isso aqui mas na verdade elas estão produzindo o caráter de Deus em nós e você vai se lembrar quantas coisas você aprendeu de Deus pelas situações difíceis que você passou que fizeram de você quem você é hoje porque nós somos adestrados pelas provações que nós passamos nós estamos sendo provados pelo fogo como diz a palavra então as situações às vezes acontecem como diz a palavra e elas trabalham juntas para que nós possamos para produzir o que é bom e é isso que a palavra fala que Deus age em todas as coisas então até que a receita de Deus esteja pronta nós não podemos julgar o julgamento o cozimento de Deus na nossa vida esses processos de Deus na nossa vida essa combinação desses ingredientes de Deus porque Deus está produzindo algo bom e aí o bom de Deus o bem de Deus pode ser diferente do bem que nós temos expectativa sobre as nossas vidas e o bem de Deus nós vamos falar sobre isso a segunda parte fala que Deus está agindo nós sabemos que Deus age para o bem daqueles que o amam e foram chamados segundo o seu propósito e antes da gente falar sobre o bem de Deus eu queria que você guardasse duas palavras amor e propósito relacionamento com Deus é amor e propósito às vezes a gente se relaciona com Deus por muitos motivos mas algumas coisas nos aproximam mais de Deus dificilmente amor e propósito normalmente é uma dificuldade é uma angústia é uma agonia é uma dificuldade é uma dessas situações que nós estamos passando que nos aproximam mais de Deus mas a palavra fala que o relacionamento conosco de Deus é um relacionamento de amor e propósito o amor de Deus é o amor que é a base de todas as coisas o amor que nada pode nos separar é o amor sacrificial você precisa pensar e tentar dimensionar esse amor de Deus esse amor doador esse amor de entregar o filho esse amor que não mediu nenhuma consequência esse amor de dar o seu próprio filho o amor do filho de sofrer de se entregar de vir homem de vir menino de sofrer de ser cego de passar necessidade de ficar cansado de sofrer em seu corpo de ser açoitado de ser exposto nu de sofrer a morte de ser julgado de ser injustiçado de sofrer o que ele sofreu em seu corpo por amor nós precisamos dimensionar o que é o amor de Deus para poder entender o como nós estamos nessa relação com Deus antes de querer o bem de Deus a gente precisa colocar essa relação com Deus antes de querer reivindicar o bem de Deus na nossa vida em primeiro lugar porque Deus se manifesta conosco como amor nós não podemos questionar jamais o amor de Deus às vezes a gente até é tão egoísta que consegue olhar para pequenas coisas na nossa vida e questionar o amor de Deus mas pensa bem no amor de Deus dimensiona o tamanho do amor de Deus que amor é esse? que grande amor de Deus é esse? que amor do filho foi esse? quando nós pensamos no amor de Deus na oferta do amor de Deus no amor que não parou na cruz mas no amor de misericórdia e de bondade que vem sobre nós todos os dias e certamente bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias nesse amor que nós vemos nas pequenas coisas de cuidado de um amor incrível que não falha nós sabemos que o bem de Deus não é só para os que o amam mas o bem de Deus é para os que amam e andam segundo o seu propósito porque Jesus fala vocês me amam então guardem os meus mandamentos vocês me amam então vivam de acordo com o meu propósito vocês querem me mostrar o amor de vocês obedeçam vivam de acordo com o meu propósito e o propósito é algo que define uma coisa antes da gente mesmo é algo além de nós mesmos então quando nós entendemos que na nossa relação com Deus nós precisamos amar e viver para além de nós mesmos nós começamos a entender que o bem de Deus pode ser um bem além do que aquilo que nós entendemos que é o bem para nós aqueles que amam a Deus e aqueles que vivem para algo além de si mesmos para algo que vem antes de si mesmos e nós precisamos entender qual é o propósito de Deus para nós para que possamos revelar e manifestar a glória de Deus e eu quero que vocês guardem essa ideia que o propósito de Deus é que possamos revelar e manifestar a glória de Deus que sejamos como o seu filho Jesus trazendo glória para ele quando nós entendemos isso que na nossa relação com Deus existe um propósito que aonde nós estejamos no trabalho que nós fazemos nas atividades diárias que nós temos nas relações que nós temos aonde nós estamos nas realidades que nós estamos inseridos ali naquele lugar é um lugar de manifestar a glória de Deus e de ser parecido com Jesus de que as pessoas olhem para nós e vejam lampejos de Jesus amor de Jesus graça de Jesus bondade de Jesus perdão de Jesus olhos de Jesus abraço de Jesus acolhimento de Jesus nós entendemos isso nós começamos a entender que há uma relação de amor e há uma relação de propósito e a base desse versículo é o versículo seguinte do 28 ao 29 pois aqueles que de antemão conheceu também nos predestivou com a serem conformes a imagem de seu filho a fim de que ele seja primogênito e interrompido e irmãos Deus nos conheceu antes da gente vir à existência e quando ele nos conheceu quando a gente ainda nem existia lá atrás ele já nos deu um destino de que nós seríamos parecidos com Jesus nosso propósito nossa vida nossa finalidade é sermos parecidos com Jesus a glória de Deus é o nosso objetivo o bem pra nós é diferente do bem que nós estamos esperando qual é o nosso bem hoje? o que seria pra nós o nosso bem o nosso conforto? nosso bem hoje o que seria o bom pra você? o bom hoje? o bom seria o que? uma praia uma arrozinha um almoço e pronto sem precisar encostar a barriguinha no fogo não é não asia o condicionado não é? o que é o bom? segunda-feira todos os boletos pagos restindo dinheiro a pincada restou dinheiro restou dinheiro o que é o bom hoje? viagem é ajeitada passagens pagas é bom, gente o bom é conforto o bom é segurança o bom é saúde é o bom, gente a gente sabe o que é o bom o bom pra nós o bom pros nossos filhos estamos falando de coisa boa de verdade coisa inegavelmente boa quem quer o bom pros seus filhos a segurança o futuro a gente trabalha duro pro futuro pra que haja segurança haja um mínimo não é isso? esse é o bom pra nós mas não é só isso porque a visão de Deus não é uma visão limitada como a nossa porque Deus olha pra nós como seres eternos e pra nós o que é valoroso pra Deus não é então quando Deus olha pra nós Deus olha pra nós e vê que a nossa o nosso conforto a nossa segurança e isso que nós juntamos com a alegria isso não é pouco perto da glória que ele tem pra revelar em nós a glória que ele tem pra revelar em nós está na nossa similaridade com a nossa semelhança com Jesus e é por isso que nós passamos por tantas situações difíceis pra que o nosso caráter esteja forjado pra que a gente deixe de ser egoísta e a gente passe a ser generoso como Jesus é as vezes a gente passa por uma situação pra poder depois olhar alguém naquela mesma situação e falar cara, eu já passei por esse negócio eu sei como é duro estar nesse lugar eu posso ser generoso com essa pessoa aqui e aí você é voz de Deus você é boca de Deus você é padaria de Deus naquele lugar e aquela pessoa agora o povo é nosso porque você já passou por aquele negócio e aí você é você é parecido com Jesus naquele momento você consegue entender? é isso que é o reino de Deus sempre estendido muitas circunstâncias acontecem porque o bem de Deus é diferente do bem nosso quantos processos Deus vai nos ensinar a humildade quantos processos Deus vai precisar para nos ensinar a sermos humildes a sermos mansos a sermos pacientes quantos processos Deus vai nos ensinar a sermos pessoas cheias de domínio próprio porque esse é o bem de Deus sermos semelhantes a Deus para a glória de Deus não é só a nossa felicidade e eu vou dizer uma coisa para você enquanto nós estivermos com a nossa mente enraizada nesse mundo pensando igual todo mundo alimentados com as mensagens coaches desse mundo nós não vamos compreender isso aqui quem fala isso é Paulo em Romanos 1 e 2 ele fala vocês precisam experimentar a vontade de Deus que é boa perfeita e agradável através da transformação da mente de vocês vocês não vão entender isso aqui vocês só vão entender isso daqui quando a mente de vocês for transformada e a mente de vocês só vão ser transformada quando vocês se entregaram entregue-se 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 se renda se coloque nas mãos de Deus para que você seja transformado pela sua mente entregue a sua mente para você ser impactado pela verdade para você poder compreender e comprovar para você poder experimentar essa vontade que essa é a vontade boa a vontade boa de Deus é essa daqui a vontade boa de Deus são mais pessoas parecidas com Cristo menos ódio menos preconceito menos rejeição menos desamor menos doenças menos ódio torto menos morte menos decepção uma vida com menos depressões todo o ambiente onde Jesus era transformado Jesus chegava e o amor chegava Jesus chegava e a alegria chegava onde Jesus chegava não tinha palavras de todo sentido onde Jesus chegava ele tinha olhos nos olhos ele tinha palavra de graça ele tinha palavra de sabedoria ele tinha isso sogro será Jesus mais pessoas parecidas com Jesus mais graça mais compaixão mais perdão mais glória sem o revelar esse bem de Deus é nosso o bem de Deus é muito diferente do bem do mundo é muito diferente nós precisamos estar prontos para alguns processos que Deus está nos levando eu quero ler só dois versículos pode passar dois mais um por favor eu estou convencido Paulo fala de que aquele que começou a obra a boa obra em vocês vai completar o meu dia de Cristo em 1 Pedro 5 10 fala que Deus de toda graça que o chamou para sua glória eterna em Cristo Jesus depois de terem sofrido durante um pouco de tempo restaurará nos confirmará e nos dará força e nos explorar sobre quem nos exerce eu creio que nós estamos passando por um perigo e muitos dos irmãos têm passado por esses perigos muitos perigos muitas situações que eu acredito que são obras em andamento a gente podia ter uma camiseta desculpa estamos em obras para poder entender que é um processo mas são processos para que nós sejamos cada vez mais parecidos com Jesus faça a sua oração naquilo que você está passando e fala Senhor o que eu preciso aprender nesse negócio aqui o que me falta aqui para que eu possa aprender para que eu possa ser transformado para que aquela glória seja manifesta quantas pessoas goificam a Deus no meio da diversidade porque elas conseguem que Jesus seja visto por suas posturas por sua fé inabalada você fala cara como é que essa pessoa consegue eu quero ser com essa pessoa que nós sejamos referência ao amor de Deus à graça de Deus à força que vem do Senhor e que tenhamos essa fé e essa esperança sabendo que mesmo nós tendo sofrido durante esse tempo que pode parecer pouco para alguns e é muito para quem está passando né nós temos a convicção pela palavra que nós vamos ser restaurados confirmados e vamos receber força força do alto para ficarmos firmes porque aquele que começou a boa obra ele vai confirmar eu quero orar por você quero que você possa pedir ao Espírito Santo que te dê força que te dê graça para que você volte a cantar que nem o chique para que você não fique a passarinha muda mas para que você entenda que muitos processos que são processos de Deus Deus está fazendo algo maravilhoso nas nossas vidas Senhor nós sabemos que o Senhor age nós sabemos antigo 20 20 21 24 22 Obrigado.